Bora ver esse vídeo aqui que a galera tava falando aqui como otimizar o monitor e reduzir a latência Bora ver, bora ver aqui essa resenha Pô, esse, esse, esse cru aqui, cruzeiro aqui, eu acho que eu trouxe ele uma vez aqui né pra galera Vai se comunicar com a sua placa de vídeo, vamos tentar otimizar esse processo Eu descobri essa otimização bem recentemente graças ao youtuber gringo que fez um vídeo É o Toste Eu acho que pode valer bastante a pena, eu daria uma chance pra essa otimização Pô, os gringos lá, eles criam cada coisa, mano, interessante, véi, cês não tem noção Eu fico de vez em quando verificando, tá ligado? O negócio que muita coisa eu não trago, porque tipo assim, é, a comunidade nossa maior é emulador E muitas coisas pra emulador não funcionam, não adianta eu trazer uma coisa dizendo pra vocês que tá bom E muitos vão falar assim, ah, ficou bom mesmo, tal Mas, eu sei que não ficou, ficou a mesma coisa, tá ligado? Então, eu prefiro não trazer, quando eu trago alguma coisa assim é porque realmente funciona, tá? Esse aqui eu tô vendo aqui agora, eu tô, nós tá em live aqui né, então eu tô observando aqui, vamos ver É, referente ao input lag, o monitor, o emulador em si já tem muito input lag, cara Eu fiz uma guia completa, tá, de como remover input lag, eu fiz uma playlist, foi em três vídeos Eu vou deixar essa playlist pra vocês na descrição, tá? Terminar de assistir esse vídeo aqui, corre lá e dá uma olhadinha nela Que isso sim foi o que resolveu pra diminuir bastante Principalmente você que é do competitivo, tá? Agora você que é muito, muito casual Entra ali e joga uma horinha e sai, mano Hum, não compensa E antes de mais nada, tu vai ter que vir nesse site aqui e baixar essa ferramenta custom resolução Eu vou deixar o link desses downloads aqui, tá? Vou deixar o link, vou deixar upado lá no meu site e você só chega lá e faz o download Uma ferramenta bem simples e conhecida Mas garanta que tu esteja baixando no site oficial, não vai baixar em qualquer lugar Tá vendo, mas é o site do de luz, tá? Vou remover daqui, pra ficar melhor, vou deixar... Ou não, vou deixar o link desse site aqui mesmo E beleza, baixou o zip e fez a extração Tu vai cair aqui nessa pasta, executa o CRU E beleza, o que nós vamos mudar é isso aqui embaixo CRU Tu vem aqui em Station Blocks Aqui ó, Station Blocks, né, que ele falou Station Blocks Tu vê que tem esse CTA aqui, que vai ser o padrão É isso aqui que nós não queremos Já que não é a melhor forma de comunicação ali do seu... Extensão de blocos, tal... Seis blocos ...nitor com essa placa de vídeo Nós queremos mudar para um outro tipo de funcionamento Que acrescente menos input lag Tá, então na realidade ele só mexe nisso aqui É mais de mais fluida e tem as tecnologias mais novas Então tu vai vir aqui em Edit E agora aqui em Tipo, tem CTA Que é aquele padrão Nós não queremos isso Queremos mudar E vai ser o seguinte Se tu utiliza HDMI Tu vai colocar aqui no Display ID 1.3 E se tu utiliza... Ah tá, o HDMI 1.3 DisplayPort Tu vai colocar... Ó, lembrando aí ó Se você usa HDMI Display 1.3 Se você usa DisplayPort Que é igual o meu Display ID 2.0 Colocar no Display ID 2.0 Pra HDMI tu vai no 1.3 DisplayPort 2.0 Eu tô com DisplayPort Apesar que o meu HDMI B aqui do outro monitor é 1.4 Ou 1.5 Então vou seguir aqui o do 2.0 Agora eu clico em Adicionar Coloco na opção de baixo Ok Ó, volta aqui Pra você não esquecer Vai adicionar Aqui o do 2.0 Agora eu clico em Adicionar Coloco na opção... Opção de baixo Porque a galera que pula vídeo, né? Não vê De baixo Ok Garanta que esteja tudo aqui Um pra um Tudo um pra um Monitor Tamanho Mas acho que é a resolução padrão, né? E a resolução nativa do teu monitor É, a minha também é essa aí Agora tu dá um ok Ok de novo E vai tá desse jeito Não vai estar ativo ainda Tu vai precisar selecionar aqui O teu Display ID Clicar nessa setinha aqui Pra empurrar pra cima E beleza Ficou aqui em cima Agora tu volta nessa pasta aqui Em que a gente baixou aquele programa E tu vai clicar em Restart Restart 64 E beleza Se tu abrir o programinha aqui de novo Tu vai ver que o Display ID 2.0 Ou 1.3 Já vai estar aqui em cima Quer dizer que vai ser o modo padrão O modo que vai estar ativado O teu monitor já vai estar operando De uma forma diferente Na teoria Com menos atraso Sem o Buffering Triplo Te atrapalhando E aparentemente O Buffering Triplo Cara, aquele Buffering Triplo Eu acho que é o mesmo da NVIDIA, né? Eu fiz uns testes uma vez E... A galera a gente usa bastante No Ultra também Ali, né? Mas... Eu vou trazer um vídeo também Pra vocês Me lembra E seja membro do canal aí, tá? Pra fortalecer Quanto menor for a frequência Do teu monitor Mais benefícios Tu pode esperar Aqui dessa configuração Se tu já tiver o monitor Com uma frequência muito alta Talvez não mude muita coisa Eu tenho um monitor De 240 Hz E mesmo assim Eu já percebi Que ficou um pouco mais fluido Mas infelizmente Não tenho nenhuma forma De testar isso aqui Trazer números pra vocês Mas... Pois é, aí... Essa é uma utilização Que você pode pesquisar Gente, mas geralmente Esses gringos Quando eles fazem Pô, mas tem muito Caça Like também, né? Foda Testa, né? Testa aí Faz aí, testa aí Coloca nos comentários aqui De luz De luz Ficou melhor De luz Não ficou bom Tá? Coloca aí E segue no Instagram Vem ver que faz sentido Enquanto você estiver usando Esse programa Se por acaso acontecer Qualquer coisa ali Que não deveria Tipo, a tua tela Fica preta É só apertar F8 Que provavelmente Deve voltar ao normal Crie um ponto De restauração Antes Se tu estiver preocupado Em usar É, ponto de restauração É de boa mesmo Programa Mas eu acho que é bem safe É só não errar ali Na hora de utilizar O DisplayPort Ou HDMI E agora É só abrir teus jogos E testar E ver se a imagem Ficou mais fluida ou não Vê se o input lag Tá menor Comenta aí O que que tu achou Se teve alguma mudança Eu realmente quero saber Tá, comenta aí, tá gente? Comenta aí, né? Bora ver aqui Ó, o canal do rapaz Aqui é 240fpsBR, tá? Ele é muito bom Ele traz vários conteúdos Assim também, tá? Beleza? Segue também o rapaz lá Beleza? 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 Beleza?